Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso, porventura, esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aí da sua casa, onde você estiver nesse momento, contando um pouco do que é esse canal, se trata de uma série de conversas e entrevistas com curadoras e curadores que habitam diferentes regiões do Brasil e do mundo, ou seja, curadoras e curadoras ou brasileiros que trabalham em diferentes lugares do mundo ou estrangeiros que trabalham no Brasil e que têm diferentes interesses de pesquisa, que entendem de diferentes formas o que é a curadoria e que são também de diferentes gerações. Então, é um canal que, de certa maneira, preza por essa ampla diversidade do pensamento sobre curadoria em artes visuais no Brasil. Então, hoje, temos aqui uma presença muito ilustre, né? Todas as presenças aqui até momento, até momento não, até o final são presenças ilustres. Eu queria agradecer a presença dela aqui e queria manter essa tradição e pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você e com quem vai nos assistir mais para frente. Meu nome é Angela Schilling, nasci em Novo Hamburgo, uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, bem próxima de Porto Alegre. Hoje, ela está situada, como se diz lá, na Grande Porto Alegre. Ótimo, Angela. Obrigado pelo tempo, disponibilidade, pelo interesse também. Bom, o nosso caso aqui vai ser uma história bacana, essa entrevista, porque a gente não se conhece pessoalmente, como alguns outros casos também de entrevistas. E quem falou muito bem do trabalho foi o Joézer Alvarez, né? Acho que é muito amigo seu, parceiro aí em Porto Velho. Então, eu queria já começar agradecendo a ele pela indicação. E queria começar contigo, como eu tenho começado com todas as pessoas que eu entrevistei e pretendo começar assim também, que é começar de um certo começo, né? Então, eu pedi para você contar para mim, para quem está assistindo, como é que foi o seu interesse pelas artes visuais, né? Você, como falou agora, nasceu em Novo Hamburgo, graduou também em Novo Hamburgo. Então, eu queria que você contasse assim, por que você optou pelas artes visuais e como que foi essa sua primeira formação como artista. Porque você, assim como outras pessoas que eu entrevistei aqui, é uma pessoa que atua nessa interseção, né? Entre ser artista, ser curadora, enfim. E ser muitas outras coisas também. Ok. Bom, eu fiz faculdade de belas artes. O meu curso era de licenciatura em desenho e plástica da Universidade Fevale, que é uma grande universidade hoje em dia. E foi assim um curso que eu... Foi muito feliz. Foi um curso excelente, com grandes professores, inclusive na época em que eu fiz, aliás, vale dizer que eu entrei na faculdade em 72 e me formei em 75. E, neste período, a faculdade recebeu o prêmio da Unesco como uma das melhores faculdades da América Latina. Então, a gente tinha, assim, um orgulho enorme de estar lá naquela faculdade. E ela foi maravilhosa. E numa das matérias que eu... que nos foi apresentada, entre números, né? Foi a estilogravura. Aí, nesta, nessa matéria, eu me vi, assim, tive certeza de que era o que eu queria como artista, né? Como arte. Porque ela alcançava um número maior de pessoas. Não era uma pintura, uma escultura. Eu poderia fazer N gravuras, né? E isso me atraiu muito. Eu achei, assim, fantástico, né? A possibilidade de atingir um maior número de pessoas. Então, foi aí que eu realmente comecei a tomar gosto pela arte, de um modo geral. Eu já tinha um contato grande com o piano, né? Estudei piano durante 11 anos, piano clássico. Tudo, né? A história da teoria da música, história da música, tudo. Só não entrei na faculdade porque eu estava muito adiantada. E aí, quando parei, pensei, vou parar um ano e depois eu retomo. Aí, nunca mais retomei. E fiquei nas artes plásticas mesmo, né? E conta, então, um pouquinho, assim, de algumas dessas, algumas questões, digamos assim, que te interessavam nesse começo como artista visual, né? Porque eu tenho a impressão que eu vi alguns vídeos seus, vi algumas entrevistas também e, muitas vezes, você fala também dessa sua relação com a natureza, né? Que você queria, tinha pensado em estudar botânica, ciência, alguma coisa assim. E aí, caiu de cair nas artes principais e, muitas vezes, tinha relação mais figurativa e, às vezes, mais abstrata. Pelo que eu ouvi do seu trabalho e acho que esses dois trabalhos atrás de você são seus, não são ou não? É, são, são. São, né? E parece que sempre tem essa relação entre algo mais figurativo, algo mais abstrato, algo mais orgânico. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que que, enfim, o que que nesse começo te interessava? Porque, aliás, também era um momento muito peculiar da história do Brasil. Era no auge da ditadura militar também, né? 7-2, 7-5. Então, tinha um cerceamento da liberdade muito grande também. Então, como é que você se colocava, assim, nesse momento como artista? Olha, eu, realmente, eu gostava muito de biologia, de botânica. Era um interesse, assim, muito grande pelas plantas, principalmente. E aí, até eu pensei, cheguei a pensar em fazer faculdade de biologia, ou então farmácia, bioquímica. Não que eu gostasse de química, mas porque eu gostava das plantas, né? Dessa outra parte. E eu, morando em casa, né? Lá no sul, eu brincava muito. Eu estudava em cima de uma árvore. Então, eu subia na árvore para estudar. Eu tinha uma relação muito forte com a natureza, né? Eu plantava, eu gostava de ter o meu canteiro, as minhas plantas. Então, tudo era... Tinha uma proximidade muito grande com as plantas. E também, no lado da cidade de Noboburgo, tinha uma pequena floresta de eucaliptos, daqueles bem cheirosos. E toda vez que a gente saía e voltava para a cidade, quando a gente estava meio dormindo, eu acordava com o perfume dos eucaliptos. Eu já sabia que a gente estava chegando. E um dia, eu cheguei em casa e não acordei, não senti o perfume dos eucaliptos. Depois, eu soube que derrubaram tudo para abrir uma estrada. Ai, eu fiquei muito revoltada. Eu disse, meu Deus, e agora eu nunca mais vou sentir aquele perfume, aquele aroma maravilhoso do eucalipto, né? E aí, eu fiquei pensando, ah, se um dia eu puder fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa voltada para chamar a atenção da natureza, né? Por isso, meu trabalho sempre foi voltado para a natureza, né? Plantas, flores, eu usei muito asas de pássaros. E, a princípio, eu fiz muita pesquisa também de célula. Durante alguns anos, eu fiz muitas gravuras com células vegetais, de vegetais. Então, ficaram umas gravuras, assim, bem bonitas. E depois, eu fui ampliando as coisas. Então, a princípio, podia ser até assim mais figurativo, mas nunca foi assim muito figurativo. Eu pegava as partes e ampliava. Aí, claro, virava um abstrato, né? Só eu que sabia do que se tratava. E quem olhasse para o trabalho não ia identificar, né? Mas... E aí que foi mais para o caminho abstrato, né? Que, na verdade, era um figurativo ampliado. Agora, nesse momento também, quando você mandou uma última versão do seu currículo aí, que eu achei bacana, tem uma coisa que me chamou a atenção, que, claro, nesse momento ali, na graduação, você me parece que se envolveu com muitas agitações culturais, digamos, né? Assim, você tanto organizou a exposição da Fevalha em 73, que foram centenas de artistas, quanto também teve se trabalhado, se eu entendi certo, como organizadora, assim, de exposições do diretório acadêmico, né? Tem até um projeto, se não me engano, chamado Arte para o Povo, quanto também você foi uma das pessoas que incentivou a criação da primeira galeria de arte contemporânea de Novo Hamburgo, em 75, que chama Cavalo Azul, ou que chamava Cavalo Azul. Então, eu queria que você comentasse, assim, porque eu acho, se eu entendi corretamente, que esse termo curadora, né, é um termo que você vai usar mais sistematicamente só depois, mas eu queria que você comentasse, nesse começo da sua trajetória, né, como é que era estar nesse lugar de agitação, de organizar as coisas, né? Ah, era muito bom. Eu sempre, eu acho que eu, bom, não sabia, mas era muito nova nesse período que eu tava fazendo. Eu comecei na faculdade, eu tava com 20 anos, mais ou menos, né? Então, eu gostava muito de organizar, eu sou uma pessoa organizada, então, eu gostava de organizar, de planejar, tudo, desde o comecinho até o final, tudo, aquele leque enorme de necessidades, né, pra algum evento, né, acontecer. Então, logo eu entrei no Diretório Acadêmico, fazia parte da Diretoria, eu fiquei responsável pelas exposições da faculdade toda, então eu organizava, reunia o material, montava, sem nunca ter feito, né, eu fui aprendendo, né, e ficava bacana, né, ficava direitinho, organizava, era assim, sempre fui muito crítica, né, e muito perfeccionista. Então, eu era muito exigente com todo mundo, e eu achava, assim, muito bacana que é uma cidade, culturalmente, assim, muito ativa. É uma cidade pequena, tem hoje uns 250 mil habitantes, mas a cultura é efervescente lá, até hoje. E naquela época a gente começava a fazer, eu fazia parte, não era eu, não era única, né, evidente, eu fazia parte de um grupo que ia desenhar na praça, ia desenhar nos finais de semana, fora da cidade, as casas antigas, da colonização alemã, porque lá é uma região de colonização alemã, então, tinha, assim, muita coisa para fazer, a gente vivia com ideias mirabolantes, né, e essa primeira galeria foi, assim, uma reunião de grupos, mas quem era, eu não estava à frente, era um colega também, Marciano Schmitz, que é um grande artista, hoje, e ele que começou com essa, e a gente apoiando, e indo, e fazendo exposições lá também, e a ideia, lá em 73, foi, eu tive a ideia de fazer uma exposição não reunindo poucos trabalhos, eu queria fazer uma grande exposição, e realmente foi uma loucura, foi uma grande exposição, onde a minha turma toda ia colaborar, só que não aconteceu assim, a turma toda ficou estudando para as matérias da faculdade, para se sair bem nas provas, né, e eu fiquei trabalhando enlouquecidamente, praticamente sozinha, para montar essa exposição, porque a coisa cresceu muito, foram uns 250 trabalhos, 66 expositores, para arrumar espaço, painéis, eu tive que pensar tudo, para expor num lugar que lá não tinha galeria de arte naquele período, não tinha nada, né, nenhuma galeria de arte, nenhuma associação, nada, né, estava começando a faculdade, acho que era o terceiro ano da faculdade de Belas Artes, foi a primeira faculdade que foi instalada em Novo Hamburgo, então foi assim uma loucura, e foi muito bem sucedida, ficou assim, eu divulguei bastante, levei até Porto Alegre, foi num programa lá, divulgação, levei o trabalho dos alunos lá, dos colegas, e eles mostraram lá, eu nem apareci, porque eu não parece, mas eu sou muito tímida, pode não parecer, mas eu sou bem tímida, então eu não queria nem aparecer na televisão, eu entreguei lá, não sei, algum programa lá que de cultural falou, mostrou, divulgou, está nos jornais de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, e foi um sucesso, foi realmente uma expressão muito bacana, e aquilo incentivou, acho que todo mundo, né, acho que todos se sentiram empolgados com essa iniciativa, e isso é uma coisa que eu gosto de fazer, me dá muito prazer fazer isso com os artistas, por exemplo, aqui, né, valorizar ao máximo o trabalho deles, e botar eles lá em cima, e eles se sentem tão bem, é tão gratificante, é muito gratificante, né. Deixa eu fazer uma pergunta, Angela, que eu nem tinha planejado aqui, mas estou ouvindo agora, deu vontade de perguntar, e talvez pareça uma pergunta um pouco óbvia para algumas pessoas que vão assistir, mas acho que é legal de perguntar, qual que você acha que é a importância de uma exposição, né, nesse sentido mais tradicional mesmo, de exposição, né, uma arquitetura, um espaço, enfim, para alguém que está começando como artista, né, porque te ouvindo agora, me parece que era muito disso também, esse interesse de organizar essa exposição na Universidade de Novo Hamburgo, né, era para os alunos também terem oportunidade de participar de uma exposição, então qual que você acha que é essa importância? Bom, eu acho que tudo é importante, desde a seleção dos trabalhos, o espaço, como montar, aonde colocar os trabalhos, porque tinham trabalhos de quatro anos de faculdade, de diversas matérias, tinha tapeçaria, tinha desenho, desenho a carvão, desenho de modelo vivo, desenho de composição, de colagem, pinturas, cerâmicas, foi assim uma coisa muito ampla, foi uma coisa muito doida, né, fazer isso tudo acontecer, mas o espaço eu acho que é muito importante. mais ou menos, né, o tamanho, não pode ser uma coisa muito grande, nem muito pequena, porque senão se perde, né, foi muito grande, foi muito perdido, então você tem que eliminar, e eu não queria eliminar ninguém, já estava, todo mundo ficou feliz e ficaram doando, porque demorou um pouquinho, as pessoas não estavam sentindo confiança em entregar os trabalhos para mim, então demorou, eu tive que ir de sala em sala, falar, pedir, me colocar, né, colocar proposta, até que eles começaram a trazer os trabalhos, né, e foi aquele volume enorme, não vou tirar nenhum, vai tudo, e eram trabalhos bons, né, todos trabalhos bons, claro, a gente dava uma orientada, os próprios professores orientavam, né, e eu acho que tudo é importante, né, desde o espaço, a iluminação, não teve iluminação, porque foi um espaço assim que eu consegui, não era uma galeria, um museu, nada, né, era um espaço, então eu acho que tem que ver tudo isso, né, o espaço, iluminação, os painéis, ou paredes, ou como vai expor, né, madeiras, o material para colocar as esculturas, né, pedestal, e aí, Ângela, eu queria te perguntar sobre, então, porque logo na sequência você muda para o Rio de Janeiro, né, você vive 34 anos no Rio de Janeiro, se eu entendi corretamente, eu posso falar uma grande besteira aqui, você vem para o Rio em 76? É, final de 75, você pode dizer, de 75 eu estava no Rio de Janeiro. E daí eu queria te perguntar assim, porque pelo que eu vi na sua trajetória, você circulou por muitos lugares no Rio, fez as célebres oficinas lá do Mano, nos anos 70, fez curso na PUC, fez curso no Museu do Folclore, ofereceu cursos também, sobre mais diversas questões, então eu queria trazer aqui um pouco para a minha sardinha, né, de perguntar como é que foi essa experiência no Rio de Janeiro para você, e também, claro, perguntar por que você veio para o Rio de Janeiro, né, que já é uma pergunta mais pessoal mesmo. É, bom, eu procurei logo, porque como eu estava fazendo gravura, já no Rio Grande do Sul, eu tinha meu ateliê de gravura, né, de estilo, tinha prensa, tinha tudo, né, e eu queria dar continuidade a estilo, eu procurei, mas assim, logo de cara eu não achei, não encontrei nada de estilo, a não ser gravura em metal, de bom, vou lá ver como é que é, né, e aí eu fiquei encantada com essa técnica, né, ela é fantástica, né, muito exigente, mas também ela pode ser muito refinada e tem aquela coisa do controle dos ácidos e o trabalho braçal, o trabalho intelectual, a criatividade, eu acho isso muito completo, te absorve, te consome totalmente, né, e eu gostei muito disso, fora a possibilidade dos múltiplos, né, e aí eu fiquei, eu levei, acho que mais de dois anos para entrar numa galeria de arte, eu não entrava, eu passava pela frente bem rápido, como é que alguém me chamasse para entrar, e aí, e aí, a timidez, e aí até que eu fui naquela galeria do Curá, Macunaíma, que hoje não existe mais, lá está no prédio do Museu Nacional de Belas Artes, na época o diretor era o Germano Blum, e ele marcou uma exposição, viu meus trabalhos, gostou, e marcou então uma exposição para mim lá, foi a minha primeira individual lá no Rio de Janeiro, né, e aí eu fui, né, fui indo, fui procurando os espaços e fui expondo e fazendo os cursos e eu não queria parar nunca, aquela coisa da atividade de não parar, aquela coisa contínua, né, vai ser um motor contínuo, eu sou um pouco hiperativa, então, aquela coisa de não parar, de estar sempre buscando, buscando qualquer coisa para te acrescentar, conhecimento, né, cultura, e eu acho que é importante. Ah, bacana. E você lembra, assim, de, não sei, de algumas exposições que você viu no Rio, que você acha que foram importantes para você? E você chegou a ter também experiências no Rio também de organizar exposições também? Sim, eu organizava as minhas próprias exposições, né, quando eu fazia minhas individuais, eu que organizava, né, eu pedia para organizar, porque eu sabia como que eu queria colocar cada gravura, o espaço onde, então, essas eu que organizava, né. As coletivas já não, porque aí já são outras cabeças e, a princípio, naquele começo, não existia curador. Você montava uma exposição, eu ia montar uma exposição, eu não fazia curadoria, não era essa coisa mais completa que existe hoje, que eu acho, assim, muito bacana, eu acho fantástico. Eu acho, assim, que eu, quando comecei a escutar um termo curador, acho que já era nos anos 80, 80 e poucos, e aí, de repente, eu me dei conta que eu era uma curadora. Eu disse, eu já faço isso, então, porque eu me ocupava de tudo, né, desde o convite, o espaço, a montagem, o convite, divulgação, tudo, né. Até a abertura, coquetelo, quem chama, quem vai fazer o quê, essas coisas, todas as questões, né. Então, eu já fazia e não sabia o que estava fazendo curadoria. Agora, e como é que foi essa sua ida, Angela, para Porto Velho, né, porque isso é uma coisa que eu acho que é definitivamente muito bacana na sua trajetória, né, assim, ser de Novo Hamburgo, vir para o Rio, você meio que vai subindo, né. Eu fui subindo, eu pensei, e agora, depois de Porto Velho? Porque as coisas foram acontecendo, eu nunca planejei nada, aliás, eu imaginava que eu ia viver minha vida inteira em Novo Hamburgo. Quando eu vejo, estou no Rio e agora 12 anos em Porto Velho. Aí foi um encontro, realmente, né, de uma pessoa que eu conheci quando era criancinha, em Porto Alegre. Reencontrei depois de 40 anos e aí eu vim para cá e acabei ficando. Vim com uma mala para ficar uns dias e acabei ficando. E aí, trabalhando aqui, né. Entendi. Foi um caso de amor, então. Foi, foi. Ótimo. Não, que bom. Foi um caso de amor. Todo mundo quer falar essa história aqui. Nossa, não é obrigado a falar nada. Se não quiser, você não fala nada. Não, é porque eu queria entender, então, assim, vamos lá. Como é que foi para você essa chegada em Porto Velho? Eu vou admitir, eu não conheço Porto Velho, assim. Rondônia é um dos estados do norte do Brasil dos quais eu não conheço, não conheço muitos também. Sendo bem honesto, eu conheço Pará e conheço Belém, conheço Amapá e, claro, conheço Macapá. Agora, não visitei os outros estados ainda. Então, eu queria que você contasse, assim, como 12 anos não são 12 dias, muita coisa muda em 12 anos. E como você vinha de uma experiência também. Se eu entendi que foi muito intensa enquanto produtora de arte, professora no Rio de Janeiro e o Rio, claro, ex-capital do império, vários museus. Nossa. Os anos 70, quando você chegou a esse momento que a Leuitzika ainda era vivo, você tinha a Ligia Clark no Rio, a Ligia Papi, com professora, etc. Então, como você encontrou Porto Velho no momento que você chegou aí? Mas estou falando, assim, especificamente sobre essa cena das artes visuais, né? É, não é outro mundo. Não há um termo, não dá para comparar com absolutamente nada do Sul, né? Sudeste, Nordeste, nada, né? É uma cidade muito nova e tem 104, 105 anos agora, a cidade de Porto Velho, né? E as pessoas que vinham para cá, a princípio, vinham para juntar um dinheiro e ir embora. As pessoas não tinham intenção de ficar aqui. Por causa do clima, né? O norte muito isolado do restante do Brasil, né? Então, teve aquele ciclo da borracha, da estrada de ferro, depois teve o ciclo do ouro, das usinas hidrelétricas que começaram quando eu cheguei, aqui em 2008. E aí foi assim, quando eu cheguei aqui, por exemplo, tinha talvez seis prédios. A cidade é uma cidade plana. E de lá para cá, a cidade cresceu muito. As hidrelétricas fizeram com que a cidade crescesse bastante em todos os aspectos, né? E tinha aqui, tem uma casa de cultura aqui, muito bacana, atuante. E tem o Sesc, que também é muito atuante com seus projetos de teatro, música e galeria, né? Então, a princípio, são esses dois espaços que existem aqui. E tem muitos artistas, muitos artistas muito bons, realmente muito bons. Mas, como não tem aquela valorização, a maioria é autodidata. Também, quando eu cheguei aqui, já tinha acabado de começar um curso de artes pela Faculdade Federal. Então, no começo, assim, eram poucos professores, poucas matérias. Eu não sei, não acompanhei isso muito de perto. Mas eu era chamada todos os anos para ir lá na faculdade dar aula teórica sobre gravura, né? Então, eu sempre ia, tinha mais, assim, eles não tinham nenhuma sala específica. Era tudo teórico. Então, isso é uma coisa, assim, que me chamou muita atenção. E não sei atualmente como está. Deve estar bem melhor até. Porque ela é uma faculdade bem afastada do centro, da cidade, da cidade, né? Então, mas tem as pessoas que vão expor sempre na Casa de Cultura, que é a Casa de Cultura Ivan Marrocos, que tem uma galeria de artes muito grande, bacana. Então, dá para fazer boas exposições, inclusive salão de arte, né? Porque o espaço é muito grande. Até para fazer uma individual lá, não pode ser pouca coisa, não, né? Porque é um espaço bem amplo. Então, se faz mais coletivas ou então individual mesmo. As pessoas têm, tem muitos artistas que fazem, produzem telas muito grandes, né? Então, fica um espaço bom também. Mas, assim, não há termo de comparação, né? Porque eu dei várias aulas de gravura e nisso eu não ensinava só gravura. Eu aproveitava e ensinava tudo que eu podia, né? Porque eu sentia uma carência muito grande de tudo, né? De tudo. Material aqui não se encontra, né? Você tem que mandar vim de fora. Um material mais específico não existe, né? Então, há uma série de dificuldades, né? Quer dizer, que o artista faz porque realmente gosta muito e é persistente, né? No seu trabalho. E o que falta aqui mesmo é muito incentivo das áreas administrativas, assim, das secretarias de cultura. Eles dão, assim, ainda esporte, música, teatro ainda mais valorizado. Artes Plásticas, às vezes eu não sei porque se é um grupo, assim, que não é, talvez, tão unido aqui. Eu até me lembrei lá da... Me lembrava sempre do Rio, porque lá tinha o templo, a Associação dos Artistas Plásticos. Eu tinha carteirinha. E até na época quem era muito atuante era o Valério Rodrigues, né? E a Solange também. E... Então, a gente fazia aquelas reuniões lá no Rio. Tinha, sei lá, mais de 100 pessoas. Aqui, quando você faz uma reunião de artistas, vai meia dúzia só. E é muito, já tá muito boa, senão mais ninguém... Então, falta muito, falta tudo, muito. Muito de tudo. Então, quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tinha, assim, que faltavam bons profissionais de todas as áreas. Então, tipo assim, mais ou menos eu me sinto meio pioneira, né? E claro que tem museólogo, que tem, assim, uns dois museólogos, que eu saiba, né? Mas, assim, são poucos. Gravura, ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era gravura. Mas isso não só aqui em Rondônia, em Porto Velho. Todo o Norte. Eu tive, aliás, eu fui convidada pelo Sesc para representar Rondônia num projeto muito bonito, que é o projeto Amazônia das Artes, nas capitais de toda a Amazônia Legal. E eu tive a oportunidade de conhecer as capitais e mostrar a gravura, né? Fazer workshop, trabalho, vídeos e a exposição em várias capitais do Norte. As únicas que realmente tinham gravura, pouquíssimo, uma pessoa ou duas fez gravura, era Manaus e Belém. Só. Campo Grande, eles tinham uma oficina, até tinha uma prensa que estava desmontada num canto, mas acho que não usavam, não sabiam. Então, naquele período, né? Eu fui em 2012. Hoje as coisas vão mudando, né? Naquele período. Então, me chamou muita atenção. Assim, o Norte não se faz gravura. Não tem essa cultura. Então, minha intenção era assim, de continuar ensinando, levando exposições. Levamos exposições também através do Sesc para todo o estado de Rondônia, que foi muito legal. e com os meus alunos e meus trabalhos também. E foi muito importante, que eu acho que aí eles abriu também. Quando eu me lembrei que eu tinha levado, enviado meus trabalhos, uma Bienal na Itália, só de gravuras, né? Uma Bienal de gravuras internacional na cidade de Acquitermi. Eu fui na internet olhar para ver se ainda existia. Bom, além de existir, dava tempo, dava, tinha um prazo de, dava, daria para mandar os trabalhos. Aí, porque tinha, eu estava pensando nisso, porque eu vi o resultado dos trabalhos de alguns alunos, estava assim, excelente. E se eles têm chance de entrarem, apesar de estarem fazendo gravura há alguns meses, né? Uma coisa assim, maluca, né? Eles fazem gravura lá centenas de anos, né? Então, fiz um pacotão, botei todo mundo junto, as gravuras de todos. Eles ficaram malucos, né? Porque tinha que ter fotografia, preencher fichas, currículos e escrever coisas e tic, 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 né? Colocar etiqueta nas gravuras. Bom, foi. E aí, depois, quando a gente soube o resultado, todos entraram. E eles ficaram... Olha, só o prazer de ver, a alegria deles. Eles não sabiam nem que podiam mandar para fora. Mas então pode... Eu não sabia que podia mandar para fora do Brasil. Eu não sabia que podia mandar para fora. E outra aluna me falou assim, mas então o Brasil inteiro vai ver? Eu digo, não. O mundo inteiro vai ver. Eles fazem os catálogos, né? Como é internacional, vai para todas as partes do mundo, né? Então, foi uma coisa assim, uma mudança muito grande na cabeça deles, né? Que eles viram assim o potencial que eles tinham. Que podia ser mostrado com uma coisa assim muito positiva daqui, de Porto Velho. Porque, assim... Eu, quando eu cheguei aqui, eu me senti assim muito ignorante. Porque quando eu fui ver no mapa onde ficava. A gente lá no Sul, a gente não sabe nem onde é que fica. É lá para cima. Mas não sabe onde, né? E eu fui ver no mapa onde ficava Rondônia. E aí eu comecei a prestar atenção nos noticiários. O que você ouvia? E as coisas que eu ouvia não eram boas coisas, né? Eram só as coisas assim bem pesadas. E aí eu pensei, não. Vamos mostrar as coisas boas daqui. Tem muita coisa boa para ser mostrada, né? E tem muita gente capaz com... Excelentes artistas, né? Tanto na pintura como na gravura. Tem gente fazendo excelentes gravuras. Escultura. Quer dizer, tem um leque grande de... De materiais, né? Para serem explorados também aqui, né? Com escultura, né? E pintura. Só que falta prática, né? Incentivo e fazer. Botar para cima, né? Uhum, uhum. Queria, Ângela, depois de ouvir agora, uma pergunta que eu acho muito importante de fazer. E que eu sinto que isso é muito comum na prática de muitas curadoras que eu estou entrevistando. que é esse lugar de educação. Então, assim... Talvez seja uma pergunta que pareça óbvia também, né? Mas qual que é a importância que você vê de estar nesse lugar como artista, mas também educadora? Vou nem usar o termo professora. Vou usar o termo educadora, entendeu? Me parece que é algo também que te percorre desde a juventude também, né? Eu nunca segui a profissão de professora, né? Exclusivamente. Sempre dei cursos livres, né? Projetos, coisas assim. Mas eu acho importante ensinar arte nas escolas, desde pequenininho, incentivar. Eu acho que isso é tão importante como beber água, dormir. A arte, eu acho que faz parte da vida. É cultura, é uma coisa inata. Colocar as ideias para funcionar, né? Pensar, meditar e colocar isso num papel, numa tela, né? Numa argila. e só... Isso tem que começar de pequeno mesmo, né? Aqui tem um artista plástica que dá aula para criança desde um ano. Põe a mãozinha na tinta e já... Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? E aí, seguindo, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ser um artista, mas se transforma uma pessoa numa pessoa melhor. Com certeza. Uma pessoa mais sensível, mais observadora, mais equilibrada. Eu acho que só tem coisa positiva. Então, eu acho... A arte é fundamental. E a arte conta a história, né? De um povo. Conta a história de uma cidade, de uma nação, né? De uma comunidade. Porque eles... Porque se retrata. Se retrata o que se tem à sua volta, né? As percepções das pessoas que há bem o que acontece à sua volta, né? Uhum. Então, eu até ano passado... Acho que foi ano passado, sim. Eu fui convidada pra dar uma aula de... Um curso de estilogravura pros alunos de 17, 18 anos em outra cidade. Uma cidade próxima daqui, Candeias. E é uma coisa assim que eu nunca fiz. Eu pensei, meu Deus, a aula assim... Quantos alunos? Porque gravura é uma coisinha... Você é tipo uma aula particular, né? Então, não se dá aula pra uma quantidade muito grande de alunos. Eu falei, no máximo, 15 alunos, assim, né? Bom, tinha uns 18 ou 20. Não sei. Não contei. Mas foi muito bom. Muito produtivo. Eles providenciaram as madeiras pequenas. Eu levei goivas, tinta, tudo. Mas foi muito bacana. Eles adoraram. Foi um dia inteiro. Assim, foi um... Uma corrida, né? Com a Chilo, né? Eu já pedi que providenciasse um... Já um esboço, um croquis de alguma coisa que eles quisessem fazer. Então, eles estavam trabalhando na escola Semana da Literatura, né? Do... Literatura de Cordel. Então, foi importante fazerem a Chilo. E foi uma experiência também, assim, foi... É uma loucura, né? Porque é muita gente pra você ensinar. Pra quem nunca soube que é gravura. Nada. Zero, né? Então, foi gratificante também. Foi muito bacana. E eu senti como eles gostaram. E como é uma lástima, assim, Que as direções não incentivam mais essa parte de cultura. Cultura de arte pra qualquer idade. Uhum. Porque a gente vê o brilho nos olhos deles. As expressões deles de contentamento. O que eles fizeram, o que eles realizaram ali. E tem ali a cópia, né? Tem a prova do que eles fizeram. Muito bom. Ah, bacana. Daí, Angela, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos, então, começar a falar mais dessa sua carreira, desse seu percurso, né? Desde quando você começa a se intitular mais como curadora. Então, eu tava vendo aqui... Então, você chega em Porto Velho em 2009, é isso? Mais ou menos? É, 2008. 2008, tá. E aí, eu tava vendo aqui que, em 2012, você faz um curso de curadoria com a Fernanda Albuquerque, que é lá de Porto Alegre. Trabalha agora como professora na URGS, né? Na Federal. E trabalhou com uma das curadoras da Abenal do Mercosul em 2014, talvez. Não vou lembrar agora da data. Ou talvez antes, até mesmo. 2012. Eu acho que em 2015, 13, 15. É. Por aí. Nessa primeira metade dos anos 10. E aí, depois, se eu percebi bem, no mesmo ano de 2012, você faz assim, né? Assim, claro, eu entendo perfeitamente quando você fala que você era curadora dos seus próprios trabalhos, mas eu quero começar a pensar aqui junto contigo sobre quando você olha pra outros trabalhos, né? Então, tem essa exposição da Regina Veloso, se eu não me engano, sobre África até, que, se eu não me engano, foi na Casa de Cultura Ivan Marrocos, certo? É. E aí, se eu não me engano, a primeira que eu vi no seu currículo, essa seria a primeira curadoria, digamos assim, né? Desde lá dos anos 70, que você faz sobre trabalhos que não são seus. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, Ângela, como é que foi a experiência do curso com a Fernanda Buquerque e como que foi esse começo de organizar exposições em Porto Velho sobre artistas daí. Então, por exemplo, teve tanto esse trabalho da Regina, quanto teve também essa exposição do Micheliton, Geração Criativa, quanto essa do Assis Chateaubriand, quanto essa também... Exposições do Bototo com a Atam. É. Foi em 2012. Neste ano, a Casa de Cultura estava fazendo algumas modificações e eles queriam fazer... Porque quem decidia tudo era a direção, o diretor. Então, ele quis que houvesse uma curadoria que fizesse esse acompanhamento, fizesse mesmo a curadoria das exposições, mas que queriam três curadoras, né? Ou curadores. E aí, realmente, aconteceu que nós fizemos algumas exposições, acho que três exposições ou quatro, com três curadores, assim, desde a seleção, do artista, dos trabalhos e tudo. Foi, assim, muito bacana. E trabalhar com o trabalho de outro artista, eu achei muito bom. Eu gostei muito, porque você entra num outro mundo e você conhece a história de outra pessoa, porque você faz uma entrevista, você vai conhecer, né? O artista, os seus objetivos, a sua técnica. E, no caso dessa da Maria Regina, né? Que ela fez uma viagem à África e fez muitas fotos, milhares de fotos. E selecionar as fotos também foi uma loucura. Mas ela tinha muita foto boa. E aí, realmente, fizemos uma exposição. Ficou muito bacana a exposição. Modificamos todo o espaço, pintamos. Bom, a gente fez a curadoria. Agora, eu gostei muito, assim, achei muito gratificante trabalhar com outras cabeças, né? Outros trabalhos de pessoas, com outros objetivos. Eu gostei muito, principalmente quando a gente vê que o resultado foi positivo, deu certo, chamou um grande público, por causa das montagens bacanas. Que aqui, assim, não tinham o hábito de ter uma curadoria, né? Isso é uma coisa nova aqui em 2012, que começou essa coisa de curador aqui, né? Então, foi muito positivo, muito positivo. A segunda exposição é na Casa de Cultura, que eu também participei como curadora, foi do Assis Chateaubriand. Também foi... Ele é, assim, um artista completamente diferente. Pinturas e ele pinta, assim, meia hora, ele faz uma tela gigante, fantástica. Eu vi ele pintando, fiquei meio escondida, não fiquei em cima. Eu disse, gente, que coisa incrível. E ele é... Ele não tem... Ele só tem visão de um olho, 40%. E ele é daltônico. E ele faz um trabalho muito bonito, muito bom. Tanto que ele foi chamado depois pra fazer uns painéis enormes no shopping. E... Muito bacana. Do Bototo também. Trabalho de... Mas foi mais uma instalação, performance. Não teve, não. A instalação... O trabalho dele em si foi de fotografias em que ele fazia a performance. Então, foi fotografada a performance que ele fazia. E nós colocamos isso tudo nas paredes, na galeria toda, né? E ficou uma exposição muito bonita. Ficou, assim, bem diferente. Ficou bonito. E aquela coisa que aqui, por exemplo, como eu falei antes, não existe material. Então, você tem que trabalhar praticamente só com criatividade. Você tem que inventar, criar, tirar de onde não tem, pra poder fazer uma boa exposição. Porque não existe material aqui. Aquela... Eu fiz uma exposição, eu fui convidada e eu fiz sozinha, né? Depois, coisas da vida. As pessoas, cada uma toma seu rumo, mudou o ano, né? E eu fiquei fazendo sozinha daí as curadorias. E uma delas eu fui convidada pra fazer no shopping. Que, aliás, esse shopping foi inaugurado no mês que eu cheguei. 2008. 2008, 2008 foi a hidrelétrica, o shopping e eu. Bom, o shopping é um shopping bacana, é o único do estado. Então, no começo foi muito bonito de ver as pessoas vindo de fora, do interior. Desciam ônibus de gente pra ver como é que era um shopping, uma escada rolante. Foi muito bacana. Índios entrando no shopping pra ver como é que era. Foi uma coisa muito bonita de ver. E aí, eles cederam a entrada do shopping, que era um espaço gigantérrimo. E tudo seria patrocinado pela Santo Antônio Energia, que é uma grande empresa, né? sediada em São Paulo. E é um projeto do artista Micheleton, que fez um projeto de arte com as comunidades ribeirinhas que seriam atingidas pela hidrelétrica. Então, é um projeto muito bonito, né? Ele fez com essas crianças, jovens, adultos, famos de diversas idades, né? E eu fui convidada pra fazer a curadoria. E aí, eu pensei em fazer, fiz projetos, plantas baixas, medições, plantas do shopping, plantas do espaço que eu pensei em ocupar. Porque era muito amplo, tinha muita coisa pra distrair. Então, eu pensei em fazer um espaço em que colocasse os trabalhos e a exposição toda numa coisa mais intimista, né? Eu pensei em fazer, tipo, um labirinto. Bom, enfim, foi uma coisa, assim, meio confusa. Uma falta de comunicação também com o pessoal de São Paulo. Estudo em 2012 também. Já há bastante tempo, né? Naquela época, assim, não foi muito simples. Bom, no final das contas, eles nos deram praticamente uma semana pra fazer tudo. Foi, assim, uma loucura. Assim, não vai dar. Não sei se vai dar. Por quê? Coincidiu de ter um feriado no meio. Então, nós tínhamos, na verdade, sábado e domingo pra montar, pra fazer tudo. Tudo. Foi uma loucura. Conseguir painéis, estruturas, fazer as plotagens. Tudo, né? Foi uma loucura. E na montagem também é só de madrugada, né? Aquela coisa de shopping, né? Então, meia-noite a gente chegou lá e ficou montando até umas quatro da manhã. Tudo assim. Mas foi muito tranquilo e ficou bem, foi positivo também. Ficou surpreendente, né? Eu acho que ficou bom, né? Mas é aquela coisa de curador mesmo, né? Você tem que, assim, começar do nada, né? Do zero. E quando construindo a coisa, né? E no nosso caso, com o que tem. Eu tinha um projeto de uma coisa, assim, bem sofisticada, muito bacana. Mas isso teria que ter mais tempo. Em dois dias é impossível. Tanto que a gente acabou com as tintas daqui. Nós acabamos com as molduras que tinham na cidade. Acabamos com os painéis. Não tinha mais nada. A gente acabou com tudo, assim, em dois dias. Mas foi muito... Ficou bacana. Ficou muito legal. E o shopping... Quantos trabalhos, mais ou menos? Eu nem sei te dizer quantos trabalhos. Mas não foram muitos trabalhos. Foi mais, assim, vários trabalhos dos alunos. Algumas pinturas do próprio artista que fez. Aí tinha painéis mostrando como foram administradas as oficinas. E também era impossível trazer trabalho de todos os alunos. Então, o artista fotografou e desenhou e foi para os painéis, em tamanho bem grande, assim, com imagem das crianças, dos desenhos deles. E tinha áudios também. Então, tinha aparelhos de televisão, tinha áudios. Tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum, 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 uhum. E aí... Completa. Angela, queria te seguir pensando nessas questões das suas curadorias aí. Queria que você falasse um pouco sobre esses diferentes espaços que tem em Porto Velho, né? Porque você falou da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Eu sei que recentemente abriu a Galeria de Arte da Biblioteca Municipal, em 2014. Inclusive, abriu com uma exposição individual sua. Sei também que tem a Galeria de Arte do Porto Velho Shopping e tem a Galeria do Sesc também. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esses espaços. O que você acha que tem, claro, de diferente entre eles. E se existem outros equipamentos também públicos ou particulares em Porto Velho que abrigam exposições, né? É. Infelizmente, é só isso mesmo que você citou por enquanto, né? Como eu te disse, é uma cidade muito nova. Não é uma cidade grande. Aqui, em Porto Velho, tem 500 mil habitantes. Então, uma coisa que eu... Quando eu vinha pra cá, eu pensava assim, a primeira coisa que eu quero fazer é conhecer as galerias de arte, conhecer os artistas, os espaços. Mas não tinha, né? Não existe nenhuma galeria comercial, não existe nenhuma. Existe exatamente isso que eu te falei. Tem a Casa de Cultura, o Sesc, a Biblioteca. Espaço da Biblioteca. E tem um espaço do Shopping. Mas o espaço do Shopping não é uma galeria de arte. É um espaço que eles cedem pra se fazer exposições. É um espaço muito bom, grande, mas não é uma coisa contínua, né? Não é aquela coisa assim, de uma galeria, né? Então, é uma coisa assim, um pouco difícil de trabalhar, porque é muito amplo, é tudo muito aberto e não tem, assim, uma preocupação com o espaço, com uma galeria. Ele cede um espaço, mas eu já fiz duas ou três curadorias lá, de exposições, de grandes exposições lá, uma de fotografias, que ficou muito boa. Mas, assim, é tudo aquela coisa, você entrega a Deus. Porque não há uma segurança, não tem alguém que acompanhe, a não ser que o artista fique lá de meio agitado de noite, né? Uma loucura. O artista vai, fica, né? Mas é impossível ficar o tempo integral, né? Porque o Shopping é horário de Shopping, né? Então, a biblioteca já é mais tranquila, né? Tem tudo, tem segurança, tem um espaço bacana, tem a própria biblioteca, é um ambiente de cultura. Então, é um espaço bom pra exposição. E fizeram, tiveram boas exposições lá, inclusive com esse mesmo artista, o Michele, que fez uma exposição interativa. E foi muito interessante porque ele colocou os alunos, as crianças, as pessoas a pintarem junto com ele. Então, o resultado final dos trabalhos era, assim, mil mãos. Foi muito bacana, né? E foi muito visitada. Quer dizer, a gente também tem que divulgar bastante porque, como não há o hábito, não tem uma galeria, assim, né? Tem a Ivama Rox, que é a mais atuante, e a do Sesc. Mas, se não divulga, as pessoas não têm o hábito. Então, tem que haver uma boa divulgação, uma coisa maciça mesmo, né? E aí acontece. As pessoas vão, né? Chamamos escolas. Isso também é muito bom. Principalmente pra grandes espaços, como a Casa de Cultura. O Sesc também tem uma galeria boa. Tem o pessoal com a cabeça muito boa. Eles fazem exposições mais, vamos dizer, de vanguarda. Eles escolhem e trazem também, às vezes, professores pra ensinarem várias técnicas ou fazerem exposições. São pessoas mais de vanguarda, né? Então, porque aqui, assim, o que eu encontrei muito é aquela arte bem regional, né? Então, eu levei um tempo, né, pra me adequar. Aos critérios daqui, né? Tem excelentes artistas aqui. Excelentes pensadores. Muita proposta legal. O José, que você falou no começo, ele lida mais com arte de cinema, de vídeos. Assim, já também é outro departamento, né? Ele já participou de vários bienais de vídeos, de filmes de curta-metragem, né? Então, já também já é outra coisa, né? Outro departamento. Mas, quer dizer, tem muita coisa bacana. Legal. Agora, nesse sentido, esse evento que o Sesc organiza, o Amazônia das Artes, ele é muito importante, né? Você pode falar um pouco, assim, qual você sente que é a importância desse evento? Ah, eu achei fantástico, pra mim, foi assim, acho que uma das melhores coisas que me aconteceram. Além de viajar pra essas capitais todas do Norte, você vai levando uma coisa que lá não tem, não existe. E você tem que ensinar, explicar tudo desde o comecinho, o que que é montagem da exposição, outra cultura. E fazer workshop, fazer um trabalho com eles, assim, pra eles terem uma noção do que que é realmente gravura, essa técnica, né? Isso no meu caso. Mas eles não, é um projeto muito amplo, porque eles levam, é uma troca, né? De teatro, música, dança, literatura e artes plásticas. Então, eles fazem essa troca, esse intercâmbio entre um estado e outro. Isso vai desenvolvendo durante o ano todo. Então, aqui em Porto Velho chegam grupos de teatro de outros estados, de música de outros estados, de artes plásticas de outros estados do Norte, né? Nesse caso. E eu acho, assim, essa troca fantástica. É muito bom, é muito bom, muito enriquecedor pra todos, acho que todos ganham. É uma coisa muito boa. Eu acho que é um projeto... E aí... Você acha que é um projeto? Desculpa. Lindo! É um projeto muito... Além de tudo que ele faz, né? Acontecer. É um projeto muito bonito. E aí, Angela, queria te perguntar também, continuando aqui, sobre outros projetos curatoriais que você fez. Então, eu vi que tem muitos nomes aqui. Vou falar alguns nomes rapidamente. Tem Francinei Vasconcelos, Adelina Jacob, Júlio Oliva, o Micheleton também, uma outra exposição que você fez em 2016, o Luciano Pinheiro e o Jota Messias. E aí, eu fiquei achando que o caso do Jota Messias, e você me corrisse se eu falasse besteira, me pareceu um caso peculiar, porque a exposição que vocês fizeram juntos no ano passado me parece que tinha um cunho mais retrospectivo, né? De reunir coisas de diferentes momentos. Enfim, queria que você me contasse um pouco como que foi trabalhar com esses artistas tão diferentes. E aí, eu queria já colocar uma outra pergunta dentro dessa, que me chama muito a atenção nos seus projetos e pelo que eu pude pesquisar também daqui, né, do meu lugar, a cena de Porto Velho, é que eu sinto que a maior parte dessas exposições ela pensa muito o bidimensional, né? Se tem a fotografia, a pintura, o desenho, a gravura. Algumas delas têm elementos mais tridimensionais. Mas, por exemplo, muitas dessas exposições, eu acho que quase nenhuma, na verdade, e você me corrisse se eu falar besteira, tem, por exemplo, performance, ou vídeo, ou mesmo, sei lá, algo como o Bototo fez de pensar algo mais instalativo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, se você acha que é uma tendência da cena local também essa relação com o bidimensional ou se você acha que talvez é uma coisa que vem do seu interesse, da sua prática como gravurista também. Como é que você enxerga esse encontro? Não, eu acho que tem de tudo, de tudo um pouco. Eu sou aberta, né? Para o que for bom, eu topo, né? Tanto faz se é uma gravura, se é uma performance, se é escultura. Para mim, está tudo ok. Eu gosto de mergulhar e sentir o que o outro está tentando passar a fazer, né? E eu quero mostrar isso da melhor maneira possível. Mas temos escultores aqui, bom, tem um especial, que é o Homero, ele faz esculturas a partir de troncos de madeiras que ele encontra. E ele trabalha muito bem. Os trabalhos dele são muito bonitos, muito bons, como escultura. Tem muita gente fazendo cerâmica e performance. Esse artista, o Bototo, ele faz performance. Geralmente, no começo das exposições, seja ela qual for, ele está lá para fazer uma performance. E é muito legal, né? Porque ele é muito sério nisso, ele é competente, ele faz muito bem, né? As performances sobre ecologia, contra queimadas, contra todas essas coisas, né? Ele quer chamar atenção, quer falar, ele faz uma performance. É muito bacana. E aí tem, né? Mas, sim, claro, tudo em quantidade muito menor do que em uma grande capital, né? É uma capital pequena, né? Então, mas existe. Existe gente que faz instalação, tem bons artistas aqui que fazem, né? Agora, realmente, o que é mais usual, mais conhecido é a pintura, né? O desenho, guache. Guache, até a Adelina Jacob fez uma exposição, eu fiz uma curadoria dela na biblioteca, uma exposição muito bonita de guache, que eu acho que é uma técnica difícil, uma técnica muito delicada. Ela disse que, inclusive, quando ela vai fazer o guache, ela não pode pegar nada pesado. Não pode cozinhar, não pode, sabe? Essas coisinhas. Tem que estar comendo bem leve, né? Pra fazer o aquarela. E essa exposição também foi muito bonita. Foi muito bom trabalhar. Eu adorei trabalhar com todos, né? Adorei fazer tudo. Quero mais. O Jota Messias, você falou, ele tem um trabalho muito colorido, muito bonito. Ele faz telas muito grandes. E as telas dele mudaram. Ele achou assim, ah, não, tá tudo igual. Eu disse, não tá tudo igual. Tá completamente diferente. Você tá começando a colocar movimento dentro das suas telas. Ele faz um colorido, assim, exuberante. É uma coisa, assim, tão norte. Porque aqui tudo é muito colorido. Tudo é muito colorido aqui. Sola é mais sola. Tudo é mais colorido. Então, e ele coloca muita cor nas telas dele. Fica uma coisa, assim, fantástica, né? É uma coisa bem forte. E ele usa muitos temas, né? Amazônicos. Ele é de Recife. Então, ele tem aquelas lembranças dele lá do Nordeste. Que ele também insere nos trabalhos dele, né? E o Miquete, eu já falei. O Júlio Olivar. Ele fez uma exposição também, foi bem interessante, de fotografias de celular. E ele conseguiu, assim, umas fotos, assim, algumas em especial, assim, primorosas, assim, com uns trilhos. E ficou aquela coisa meio cupista, meio geométrica. Ficou muito interessante. Ele conseguiu excelentes fotos. E eu acho que é mais ou menos por aí. Maria Regina. Foi um... Eu nem sei quantas curadorias eu fiz. Fiz várias. Quantas eu não contei. É porque eu me envolvo. Eu falei do Francinei Vasconcelos. Ah, sim. Francinei, não posso esquecer. Nossa, ele é um artista... Uma técnica primorosa. Ele faz um... Ele tem um trabalho de pintura muito... Como é que vou dizer? Como é que vou dizer? De muita qualidade. Ele consegue uma excelente qualidade. E ele fez uma exposição... Ele tá sempre expondo, né? Não sei... É impressionante como eles produzem. Mas essa exposição que eu fiz à curadoria dele, ele se inspirou nos grandes mestres. E colocou... Ele pensou, assim... Se eles estivessem na Amazônia, como eles pintariam, né? As telas dele. Então, ele colocou Salvador Dalí, Van Gogh, Tarsila do Amaral... E vários outros. Agora não tô lembrando o nome, né? Mas o trabalho dele ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou uma surpresa, assim... Gratificante de ser um belo profissional. Os profissionais, assim... Que poderiam colocar trabalho em qualquer parte do Brasil. Tranquilmente. Nada, assim, de principiante. Apesar de ser autodidata. Mas com trabalho excelente. Todos eles. Todos eles. Cada um com sua característica. Cada um com sua técnica. Né? O... Não me esqueci do nome do... Da fotografia. Eu fiz uma expressão de fotografia. Luciano Pinheiro? Luciano Pinheiro. Ele faz fotografias de pôr de sol. Mas, assim... Uma loucura. O que ele consegue. E ampliou. Ficaram, assim... Aquelas fotos de dois metros por um e tanto. Ficou muito bom. Ficou muito bonito. Angela. Queria te fazer mais algumas... Mais duas ou três perguntas. Antes de partir para as imagens ótimas que você escolheu. E queria... A primeira pergunta que eu queria te fazer. É sobre esse lugar de poder. Que muitas vezes envolve também o termo curadora, né? Que me parece que tem algo bacana na sua trajetória também. Que você, nos últimos anos, tem trabalhado tanto em comissões, né? Do sistema municipal estadual de cultura, né? De Porto Velho, de Rondônia. Quanto também como jurada de salões, de pintura. Quanto também em 2015 você trabalhou como representante da região norte do Brasil. Verdade. No prêmio Marco Antônio de Laça, né? É. Então, eu queria te perguntar assim... Me parece, pelo que você está falando, que a sua prática como curadora, assim como a minha, né? Como eu tento fazer, é uma prática que é muito próxima dos artistas. É um convívio diário. Mas, por outro lado, claro, tem esse momento em que você, enquanto curadora, tem que emitir um juízo de valor e escolher. Então, como é que você se sente, claro, quando é chamada de curadora, né? Como é que você se sente nesse lugar de poder, que pode ser muito traumático e muito complicado também, que a curadoria traz? Sim. Sim. É difícil, mas é necessário, né? Alguém precisa fazer isso. Então, claro, nunca é um trabalho solitário. Geralmente, um júri de uma seleção de um salão é mais de um curador. São três, cinco. Entendendo, né? E tem que ter um bom senso. Eu acho que tem que ter os critérios de seleção, tem que ser ajustado, né? Com outros curadores, os critérios a serem avaliados, pra gente ser totalmente imparcial, né? Primeiro que eu não conheço, agora eu já conheço, mas quando eu cheguei aqui, logo fui chamada pra fazer parte de seleção, né? De um salão de artes aqui, eu não conhecia o trabalho de ninguém. Então, foi tranquilo, né? Mas depois você começa a conhecer o trabalho, você já... Mas aí tem que ter os critérios, que você tem que seguir os determinados critérios e tem que analisar muito bem, ser bem justo, né? Avaliar todas as diversas questões, né? Se é uma pintura, se é uma escultura, uma fotografia. Acho que tem que ser tudo muito bem avaliado na intenção, no tema, na proposta do artista. E na execução, a qualidade, né? Do traço, da técnica que usou, seja lá qual técnica, né? Eu acho que tem que se analisar tudo e aí você vai eliminando, né? Vai por etapas. É um trabalho que tem que ser feito, né? Alguém tem que fazer esse trabalho, né? É um trabalho muito importante porque você pode estimular ou desestimular alguém. E a intenção não é nunca estimular, mas eu, por exemplo, como artista, eu já participei de inúmeros salões e bienais. E aí eu fazia como? Nunca falei isso pra ninguém, mas eu fazia assim. Eu mandava e esquecia. Mandei, seja o que Deus quiser. Esquece. Me esquecia. Meses depois ficava sabendo, né? Porque senão você vai ficar maluco. Você vai ficar muito consumido com a ansiedade da resposta, né? Da final, da decisão do júri, né? É uma coisa muito... Pode ser uma coisa muito obsessiva, né? Não deve ser. É uma coisa que é pra ser prazerosa, né? O importante é competir, como se diz, né? O importante é competir. Pra mim, entrar num salão já é um prêmio. Eu sempre pensei assim. Ser selecionado numa Bienal fora do Brasil é um prêmio. Olha quantos gravadores existem no mundo. Milhares. Todas as técnicas, estilo, gravura e metal, litro. E você é selecionada? Nossa! É um prêmio, né? Então, isso é uma coisa também que eu acho que a gente deve passar pros artistas que vão participar. Pra eles não levarem a coisa assim tão a sério. É sério. É uma coisa séria. Mas não levar essa coisa assim como vida ou morte, né? É uma coisa assim que... Tem que... Que é bacana. É importante, inclusive. Se você não é aceito, você vai procurar saber por quê. O que que eu posso melhorar? O que que eu devo fazer? É o material? É a técnica? É o conteúdo? O que que é? Então, eu acho muito importante... Isso é importante quando o artista não entra. Se ele realmente gosta da arte que ele faz. Ele quer ser artista, ele não deve desistir. Pelo contrário, ele tem que perseverar. Ele tem que ir atrás. Tem que buscar mais e buscar se melhorar. Buscar se aprimorar, estudar. Seja lá de que forma, né? Mas ele precisa, então, ver esse lado. Isso pra qualquer artista, mesmo que não entre em exposição. Não é pra desistimular, não. É pra ele melhorar. Tem que ver sobre esse prisma, né? Ótimo. Maravilha. É isso. Vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Espero que não. Não, por favor. Você trouxe, você escolheu duas imagens. Queria que você me contasse pra gente por que essas duas imagens e por que esses artistas são importantes pra você. Pois é. Bom, eu sempre gostei dos trabalhos do Palatnik, a Brana Palatnik. Eu achei incrível, né? O trabalho dele de móbile, estábile, mas é móbile mesmo. Mas com movimentos e com essas questões de forma, peso, equilíbrio e tempo, ele consegue colocar no trabalho dele, que é, assim, fantástico. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição dele lá em Porto Alegre, na Fundação Iberia Camargo. Foi uma exposição belíssima, bem completa, inclusive com pinturas, instalações, móveis, e os objetos e principalmente esses objetos cinéticos, né? Eu fiquei encantada. Eu já conhecia, assim, mas tão de perto eu nunca tinha visto, né? E é muito interessante, muito bonito como ele consegue. Realmente é uma coisa assim que ele estudou mecânica, né? e foi ser artista plástico quando veio ao Brasil, né? Aliás, ele estudou artes lá na... acho que na Alemanha, né? Mas quando veio ao Brasil, ele continuou fazendo o que ele tinha em mente lá no sul da Alemanha, que é Stuttgart, né? Mas ele conheceu a Nise da Silveira e ele se achou, assim, o fim. Achou que ele não era nada. Ele resolveu começar do zero de novo e disse que ele ficou encantado com o trabalho que os pacientes da doutora Nise faziam. E aí ele parou com tudo que ele tava fazendo, que ele aprendeu lá na Alemanha e foi começar do zero, né? E começou pesquisando essa coisa de movimento com motores, com imãs e fez esse trabalho que eu, assim, às vezes eu olho e fico pensando que mente, né? Porque além do gênio, da criatividade, da mecânica, fazer isso tudo funcionar com essa leveza, com essa cor, com esse equilíbrio e o balanço, né? É muito fantástico. E é uma coisa, assim, bem, vamos dizer, abstrata, né? Um trabalho abstrato. Um trabalho, vamos dizer assim, que eu acho que tem muito a ver, talvez, comigo, por causa da gravura em metal, porque é essa questão do material, né? Talvez. Eu sempre gostei do Mobili, né? Os Mobili do Calder, eu gostava e ele é um dos maiores artistas em objetos cinéticos do mundo, né? Comparado com o Calder e o Matisse e outros que fizeram também. Eu acho, assim, espetacular. Eu acho interessante como que ele é muito diferente do outro artista que você escolheu, né? Pois é. Eu escolhi esses dois porque eu adoro os dois e um não tem nada a ver com o outro. São dois extremos que eu acho fantásticos porque o Krashberg é aquela coisa, assim, natureza, né? É aquela coisa muito orgânica que eu gosto e essas formas, essa forma, essa escultura é a flor do mangue, né? Ele conheceu os manguezais lá em Nova Viçosa, né? Ele foi levado a essa cidade para conhecer os mangues e ele ficou apaixonado e não saiu mais de lá. E ali que ele fez a grande criação dele, das obras dele, que são monumentais, obras imensas, né? Eu não sei como é que ele faz uma coisa tão monumental. Também é um gênio porque fazer essa estrutura toda é coisa de engenheiro que ele fez, né? Engenharia e arte também. E ficou se dedicando apenas à arte, né? E ele consegue, através desse material que ele usa, que é todo o material que ele retira das queimadas, das destruições, ele usa troncos de árvores queimadas, galhos, cipós, troncos de coqueiros e n coisas. Mas o que ele encontra nas queimadas ele retira, leva para o seu espaço, para o seu ateliê e transforma em obra de arte. E os trabalhos deles, assim, não dá para escolher qual é o mais bonito, o que chama mais atenção, o que fala mais. Mas todos eles, todos eles falam muito, dizem muito e são simplesmente belíssimos, né? Com uma coisa que está morta e é tão orgânica, tão viva. É um trabalho incrível, eu acho que é um exemplo de vida desses dois artistas, né? Eu acho o Kraschberg, assim, ainda talvez muito corajoso, né? Porque ele realmente se isola, né? Vive no meio de uma floresta, do mato, para fazer os trabalhos dele em total, praticamente total silêncio, né? Ele é a natureza. Já diferente do Palatnik, que fica em oficina com todo aquele trabalho mecânico, com motores, ele usa toda a tecnologia que ele pode e ao mesmo tempo da tecnologia que existe, ele gosta de usar os materiais artesanais. Ele gosta de fazer ele mesmo, com barbante, ele fabrica as próprias ferramentas. Então, é uma pessoa incrível. Quer dizer, ele procura materiais que ele tem à mão, ele não quer uma coisa de difícil acesso. Então, o que ele tem à mão, ele usa e vai servindo para a proposta dele. Incrível. E o resultado, sim, fantástico. Muito bom, muito boa seleção. E acho que é interessante também esse fato que são dois artistas, curiosamente, não sei se coincidência ou não, dois artistas estrangeiros, né? Pois é. Que vêm para o Brasil. E dois artistas que pensam também esses limites, muitas vezes fictícios, entre o que é figuração, o que é abstração. Acho que foi muito bacana a escolha, né? Um do pequeno, o outro do monumental. E você falou, é bonito também. Um da oficina, o outro da relação direta. Eles são opostos, né? São artistas opostos, apesar deles, os dois terem ascendência europeia. Mas se bem que o Abram Palatnik nasceu em Natal. Brasileiro, né? Mas deve ter ascendência lá de fora, com certeza. Isso aí. É a perseverança, né? Cada um perseverou. É isso que eu acho importante dizer, né? Quando a pessoa quer alguma coisa, mesmo sendo difícil, você tem que ir atrás, tem que perseverar. Você tem que conquistar. Não é fácil. Nem sempre é fácil. Às vezes, pra um determinado artista é muito fácil. Pra outro, não. Mas aí, se ele realmente quer isso, ele tem que ir atrás. Muito bem. Angela... Conseguiram! Queria te perguntar, na verdade... Antes da pergunta surpresa, eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci de perguntar. Tá aqui anotada na minha frente. Eu vou te fazer agora. Que, muitas vezes, quando você fala de gravura, você fala muito sobre o termo... Ah, eu gosto de gravura porque não é o único. É a capacidade de dividir as coisas e multiplicar. Daí, a pergunta é... Você acha que a curadoria também é um ato de divisão e multiplicação? Ah, eu acho que é. Nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que é, sim. Porque você vai... Você trabalha dentro de um espaço, colocando o trabalho de uma outra pessoa, da melhor forma possível. Pra quê? Pra mostrar pra outros. Então, é uma multiplicação. Eu acho, é. Eu não tinha pensado nunca nisso. Mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de planejar, de organizar, de ir até o final, até o último detalhe mínimo, de acompanhar, né? Eu sou nessas coisas assim. Eu sou a primeira e a última a sair. A primeira a chegar e a última a sair. Então... Eu gosto de todas as etapas. Maravilha. Maravilha. Agora, sim. Vamos pra pergunta surpresa, que é o seguinte. A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, né? E como você tá sendo a trigésima-sétima pessoa que eu entrevisto, a gente tá num bloco novo de perguntas. Enfim, eu nunca sei quem vai pegar as perguntas porque as pessoas marcam, remarcam. Então, é meio aleatório mesmo. A pergunta é, queria que se me dissesse uma curadora ou um curador que você admire de alguma forma e por que que você admira a trajetória e a prática desse curador ou curadora? Oh, meu Deus! Pode pensar à vontade pra ser qualquer pessoa do mundo, Brasil, fora... Porque o termo curador, como a gente já tinha conversado antes, é um termo, pelo menos a meu ver, é um termo assim mais recente, né? Então, a gente conhecia vários, né? Vários curadores, mas que na verdade eram críticos de arte ou então só faziam textos, só faziam crítica, né? No jornal, revistas, catálogos, coisas assim. Mas curador, curador mesmo, assim como a gente sabe hoje, faz um pacote todo, né? Eu não cheguei, assim, eu a conhecer pessoalmente, acho que nenhum. Não tô lembrando. Eu já vi tantas exposições, mas eu também nunca me ative a ver quem estava fazendo a curadoria. Era um período também em que eu não estava fazendo, era uma coisa assim que eu não me atinha a isso, né? Saberia, assim, críticos de arte, sim. Me diz, então, o crítico de arte que você acha. O crítico de arte que eu gostava muito era o Geraldo Essam de Andrade, que eu achava, assim, uma pessoa muito bacana. Quem não fazia, assim, curadoria, mas escrevia muito bem, que eu também gostava, é o Dionísio Del Santo. Eu achava ele muito bom, além de excelente artista, professor. Claro. Ele escrevia muito bem. Os mais antigos, eu conheço o Jacob Klintowicz, que eu conheço pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dele, os escritos dele. Ele tem inúmeros livros publicados, né? Mas, como ele é de São Paulo, também eu não conheço, né? De São Paulo, só via internet. E assim, agora, o Mark Bekovitz foi que fez, ele já pegava mais nessa parte, isso em setembro e pouco. Ele fez, me ajudou na curadoria da minha exposição, fez o texto curatorial e ele já tinha mais essa pegada de fazer mais do que o texto, né? Porque eles não faziam isso. Isso era uma coisa pra alguém montar. Não tinha essa visão que se tem hoje, né? Que eu acho, assim, que é muito melhor hoje. Porque, por exemplo, eu tenho trabalhos que eu não sei como que eu vou mostrar. Eu tenho trabalhos inéditos que eu quero expor, eu não sei como. Vou ter que ter alguém pra me dizer alguma coisa, me dar alguma luz, né? Quer dizer, tem trabalhos que a gente realmente não sabe. Já a gravura era tranquilo, mas é por aí, né? Eu acho que curador é muito importante, como se vê hoje. É uma pessoa que te mostra um caminho e, além de ajudar bastante, ele mostra um caminho e ele vê, às vezes, além do que o próprio artista está vendo. Isso é muito importante, não é só o que o artista está dizendo, quer passar, mas, às vezes, o curador vê muito mais. E a exposição, sendo assim, cresce muito mais. Atinge, alcança, é um alcance muito maior. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ótimo. Ângela. Já pode fazer toda a diferença, né? É. Com total certeza. Ângela, te agradeço um monte. Acho que foi ótimo. E queria dizer, assim, que antes dessa pesquisa toda para esse canal começar, eu não conhecia esse trabalho. Então, eu sou muito feliz também de ter possibilitado esse encontro. E queria dizer também que, é claro, assim, que grande admiração por tudo que você tem feito aí, como artista, mas também de foco que é esse, como curadora, desde lá do seu começo em Novo Hamburgo, até de ser feito recentemente em Porto Velho. Acho muito bacana, muito importante e que, como você falou muitas vezes, você continue fazendo, pensando, ajudando e criando isso que eu acho que é tão importante no nosso fazer, cada um a sua maneira, que é de criar redes, né? Conectar as pessoas e pensar espaços. Eu acho que é sobre isso, na verdade. Criar redes e criar redes de visibilidade também, enfim. E que esses nós vão se ampliando e crescendo. Então, só desejar o melhor e te agradecer pela entrevista. Tá bom. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a curadoria que eu tenho feito, exercido aqui em Porto Velho, um local distante dos grandes centros culturais do restante do Brasil. E é isso. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho feito até uma coisa que é mais ou menos isso que você falou através do Facebook. Como eu tenho fotografado muito, eu fotografo e coloco coisas do Sul, do Sudeste e daqui do Norte. Porque eu tenho amigos em todo o Brasil, então um fica conhecendo uma outra região. Essa cadeia, esse entrelaçamento de conhecimento mesmo, eu acho importante fazer essa troca. Sim. Então, as pessoas pensam que eu estou viajando o tempo inteiro. Não, eu não estou viajando o tempo todo. Eu estou só mostrando as fotos que eu já tirei há algum tempinho e vou colocando. Eu acho muito importante, né? Porque as pessoas ficam surpresas com coisas que eu mostro daqui e as pessoas daqui não conhecem muitas vezes as coisas lá do Sul, né? Em arte, em matéria, que eu coloco muito coisas de natureza, né? Nesses termos, né? Eu vou fazendo esse intercâmbio. É, maravilha. E as redes sociais estão aí para fazer essas redes também. Para fazer isso, né? Esse intercâmbio. Bom, para quem assistiu até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi uma entrevista com a Angela Schilling, curadora nascida em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que atualmente mora em Porto Velho, em Rondônia. Então, caso seja o primeiro vídeo que vocês assistiram no canal, eu fui convite a clicar e ver outros vídeos com outras conversas com curadoras e curadoras do Brasil inteiro, com diferentes práticas e interesses, diferentes gerações também. Então, é isso que aqui é o nosso muito obrigado e até uma próxima entrevista aqui nesse canal.